E uma ambulância de Sandovalina bateu em dois cavalos em um acidente hoje de madrugada na rodovia Assis-Chateaubriand, foi na altura de Pirapózinho. Segundo os bombeiros, pessoal, na ambulância estava só o motorista. Apesar dos estragos do veículo, o motorista teve ferimentos leves, foi levado consciente para o pronto-socorro. Os animais, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. A prefeitura de Sandovalina informou que o motorista tinha deixado pacientes em Presidente Prudente e estava voltando para a cidade de Sandovalina.